Ah, não comprei auto, carros com qualidade, garantia, procedência e uma ótima negociação. Tudo isso e muito mais pra você, e claro, tudo isso com estilo. Se não tiver estilo, não tem graça. Estilo automóveis aqui na 31 de março, 908 e Votorantim com ofertas pra você. Confira agora, junto comigo, vem! Telefone tá na tela pra você anotar. 32472724, já tem na tela um Vectra Elite 2.4. Carro lindo, metálico, sensacional, hein? Ele é 2006, completão, automático, uma verdadeira nave, muito confortável, carro maravilhoso por 27.500 reais. Muito mais estilo pra você aqui na 31 de março e Votorantim, já tem um Fit LX na sua tela, hein? Carro é 1.4, 2006, ele é completo, automático. Se você nunca dirigiu um Fit, venha fazer um test drive, ter certeza que você vai se apaixonar. Porque é um carro maravilhoso, espaçoso, uma dirigibilidade fantástica. Detalhe, super econômico, inclusive no preço, hein? 22.900 reais, esse Fit que tá na sua tela aqui na Estilo Automóveis. Vamos falar de economia mais uma vez? O Celta também é econômico. 1.0, quatro portas, já tá na sua tela, hein? 2013, metálico, detalhe, completinho, tem ar-condicionado, vários opcionais e preço bacana pra você no CompreAuto. Só 24.900 reais. Carro confortável, sensacional, já tá na tela. Essa Meriva Max, um carro maravilhoso, 2008 com preço especial, já falo o preço pra você. Vou falar que ele é completão, é flex, motor 1.8, um carro muito confortável pra você e pra sua família por apenas 24.900 reais. Fechando Estilo Automóveis com Gol 1.0, hein? Carro maravilhoso, também econômico pro dia a dia, um carro pra você trabalhar, um carro pra você fazer seu vira-vira. Fantástico, é 2013, tem preço, só 20.500 reais. Essas foram as ofertas Estilo Automóveis aqui na 31 de Março. Tô indo lá pra São João, na Estilo Prime, vem comigo. Avenida São João 928, Estilo Prime, chegando no CompreAuto com ofertas fantásticas, carros, carrões, máquinas e preços incríveis. Confira agora. Começando com Black Fox, é esse pretinho que tá na sua tela, lindo, em 2010, com rodas de liga leve, aro 15. O carro é completinho, uma série limitada, uma versão diferentona, entenhar, direção, vidros, travas e vários opcionais. De 25.900 reais, por apenas 23.900. Ainda na linha Fox, vamos falar dessa Space Fox, um carro família. Essa versão Sportline, metálica 2010, também com roda de liga leve, 15. Completona, pneus novos, um carro maravilhoso. De 27.900 por 25.900 reais, pra você e pra toda a família. O telefone tá na tela, vai ligando. E agora tem um Gol na sua tela, na Estilo Prime. É um Gol geração 6, branco, 2014, lindo, hein? Com direção hidráulica, com aro, kit ABS. Lindo esse carro. Preço especial também na Estilo, de 27.900 por 25.900 reais. Agora uma verdadeira nave, esse Azira, em qualidade Hyundai, pra você. Um carro que tem o interior lindo, lindo, lindo. Tem, é, tem teto solar, é completasso esse carro. É 2009, tem detalhes amadeirados no seu interior, tem controle no volante. O carro tem ar digital, bancos elétricos. Muito conforto e muita tecnologia. De 41.900 por 38.900 reais. Agora eu vou falar pra você desse Jetta, que já tá na sua tela. É um TSI, branco, lindo, lindo. No ano de 2012, também é completão, interior caramelo. É uma versão diferentona, hein? Carro que é completasso. Também é uma nave, um super sedã pra você que procura. Aqui na Estilo Automóveis, você encontra com preço especial. De 67.900 por 64.900 reais. Essas as ofertas de Estilo Prime pra você na Avenida São João, 928. O telefone tá na tela pra você ligar. 3024 0800. Estilo, pra você que procura, aqui tem. Estilo, pra você que procura, aqui tem.